Nova Brasil, hoje apresentado pelo Sérgio Cossino, que vai trazer pra gente naturalmente todos os destaques da rádio que é sucesso a 93.5. Eu vou aqui? É, no telão, não é isso? Vem comigo, é? Tá aqui já o nosso parceiro Sérgio, que tá em entrevista nesse momento. Vamos acompanhar o que que tá rolando da Nova Brasil. Zio, pela oportunidade, vamos bater um papo hoje sobre essa profissão que é tão nobre e tão importante pra toda a população. Professor, importantíssima essa atividade, eu te falava a respeito o quanto o Brasil precisaria, olha gente, presta bem atenção, investir na educação física. Você economiza demais, por exemplo, com hospitais, com medicação, você realmente tem essa qualidade de vida, nós teríamos uma possibilidade muito melhor de ver um país mais saudável, sempre com prevenção. Educação física é fundamental, professor. Isso, cuidar do corpo, né, ter uma qualidade de vida melhor, favorece a que você aumente a sua expectativa de vida, se proteja de diversas doenças, né, se previna de algumas outras. A gente viu isso agora recentemente na Covid, né, pessoas que eram poucos ativas ou inativas, elas tiveram consequências piores, né, aquelas que se contaminaram. Então, a partir daí, eu acho que... Tá aí o Sérgio Cussino, né, conversando com o Marcelo Mota, que é coordenador do curso de educação física de uma importante universidade aqui de Aracaju. Que bacana e que legal ter esse registro aqui pra gente, viu? Gente...